Boa noite, pessoal. Estamos aqui no País das Gostosuras, né amor? Eu não sei. É o País das Gostosuras, amor? Não sei. Não provei ainda. Não é assim que a gente faz, não. Então, não faz direito, né? E aí, pessoal? Beleza? Nós somos os Caçadores Delícias. Vocês estão prontos para mais uma aventura deliciosa? Vem com a gente! Para quem não me conhece, eu sou o Beto. E eu sou a Mara. E hoje, nós estamos aqui com o Sucrilhos Passatempo. É Sucrilhos Passatempo? Você fala, amor? É o Passatempo, tipo Sucrilhos. É novo! Aqui está escrito Novo! Eu estava pensando que era Sucrilhos. É, pensava que era Passatempo Sucrilhos. É, é. Aí, ó. Ó, cereal para o café da manhã. Passatempo agora é cereal para o café da manhã. Olha aqui que bacana, pessoal. E tem um negócio de quem sou eu? Ajude a criança a completar os nomes dos bichinhos. Sim, quem tem filho, ó. Ó, completar o nome dos bichinhos. É, ou seja, que é para crianças de 3 anos, 4, 5 anos. Ele tem cálcio, tem ferro, é, tem vitaminas. E ele é de sabor chocolate com baunilha. Tem 190 gramas e custou... Olha lá! Que sinto! Estragou o vídeo. Isso, ninguém só estraga o vídeo. Não, meu Deus, eu me esqueci agora. É. Gente, deve ter custado menos de 10 reais. É, é. Nós achamos isso aqui na prateleira do supermercado. Deve ter sido quase isso. Do Carrefour, não é isso? Do Carrefour. Menos de 15 reais. E nós vamos provar esse cereal. Passatempo, tá escrito que é novo. Vamos ver se isso derrubou de Passatempo. Vamos ver. Vamos ver. O macaquinho está segurando aqui o plaquinha da baunilha. E a gente vai provar. A gente vai provar ele puro. E vai provar ele com leite gelado. Vai ter um leite, amor. Vai ter um leite, amor. Eu vou fazer aparecer o leite. Vai ter um leite, amor. Aqui diz que pode ser... O leite sumiu. Ó, você pode fazer com leite, água e fruta. É, é. Isso aqui com água não deve ficar boa, não. Aí já bota água, quem quiser. Vou botar leite. Cruze. Vamos lá que isso aí vai ficar só pra gente. Gente, água. Ó, vamos pegar a cambuca. Cambucinha. Vamos pegar um paletinho. Vamos passar a tempinha aqui. Nossa, a caixa é enorme, mas o bicho é pequeno. Deixa eu botar a caixa aqui, pessoal. Ai, eu estou sendo uma tesoura. Ó, ó. Vai abrindo assim mesmo. Segura aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver passar a pena. Aqui é. E aí, pessoal. Estamos aí com essa novidade. Com a novidade da Bada Bita. Que leite. É tipo, seria o mesmo. Aqui, galera. Feito mais... Gente, como é que eu vou mostrar isso pra vocês? É o tudo, amor. Ai, meu Deus. Aqui, galera. Aí, aí. Ai, meu Deus. Vamos mostrar. Vou mostrar vocês. O negócio é brilhoso. Vamos lá. Brilhoso. Vamos brilhar tudo, galera. É. Vamos brilhar nosso vídeo. Deixar sentado no like. Lembrando pra vocês. Calma. Lembrando pra vocês. Que caso alguém, algum de vocês. Queira patrocinar o canal, né, amor? Patrocinar o canal, a gente fala. Ajudar a gente a crescer, né? O canal a crescer. Então, nós estamos deixando o nosso Pixie lá na descrição do vídeo. O Pixie dos Caçadores de Delícias. Pra vocês, né, de repente passarem um Pixie aí. Pra gente poder comprar os produtos que vocês querem. Dar opinião lá nos comentários, né? E a gente vai lá e compra o produto. Entendeu? E vai deixando lá. E a gente vai crescendo junto, né? Eu, Tuto, eu e ela. E vamos pro vídeo. E vamos pro vídeo. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. O Pixie é pra gente ficar rico, né, gente? É pra gente comprar os produtos do canal pra vocês ajudarem a gente. Vamos lá. Mandeira real. E é isso mesmo. Hum. Aí. Vamos provar ele pro de baunilha. Ó. Tô sabendo que o Rossi tá mandando os produtinhos lá pros amigos lá, irmãos da prova, né, amor? Né, lá no canal irmãos da prova. Ó, manda pra gente também, Rossi, provar. E aí, ó. E aí, ó. Gente, eu não gostei disso não. Tu gostou? De baunilha, gostosinho. Ah, foi muito estranho. Puro, não gostei não. Puro é meio esquisitinho, galera. O de bonilha ainda é melhor do que o de chocolate. Vamos provar agora, cadê o leite? Cadê o leite? Fazer a mágica do leite. Que massa é o leite, amor? Estou lá na geladeira. Deixou, amor. Tchararam. Ela pegou, botou lá no chão. Eu não sabia. Pensei que estava na geladeira, já ia correndo lá pegar. Vou colocar pouco leite. Aí eu falo um minutinho, pessoal. É, que de jeito. Gente. Ó. Vou mexer um pouquinho. Isso fez parte da sua infância? No passatempo? Passatempo fez na minha infância. Não. Eu comi o passatempo. Agora esse negócio de cereal. O passatempo surgiu há dois anos atrás. Você está em que mundo? O passatempo surgiu há dois anos atrás. Que criança ainda. Ai, meu Deus. Ai. O passatempo surgiu há muito tempo. Que isso? Mas foi na fé, porque não devia ter, não. Que isso? Que isso? Olha aqui. Olha, olha, olha. Está por fora ele, não, gente? Ai, que bichinho ruim. O leite não tem gosto de nada, porque não solta o... Calma, acabou de botar, né? Mas não solta o... O gosto. O sabor do sucrilho aqui no leite. Eu achei, eu achei muito artificial, muito artificial, muito artificial mesmo. É muito bom no leite. Prefiro sucrilho normal, aquele sucrilho sem sabor original. O que você botou, geladinho, né? Não botou quente, não. É porque se botar aqui vai ficar mole. Mas pode botar quente se quiser. Vai cozinhar. Eu acho que pode botar quente se quiser. Não pode não. Diz aí quem coloca quente, leite quente no sucrilho. Fala aí, como é que vocês bebem e comem sucrilho? Com leite quente ou com leite gelado? Eu, quando eu tomo, que é raro, é com leite gelado. E eu, eu tomo com leite quente com leite frio. Porque se eu nem tomo, porque eu não tomo. Não criga? É bom, amor? Não, 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 não é. Ai, meu Deus. É, tá suado. Não pode dar tempo. Você vai perdoar a gente, porque a gente não gostou, não. Eu não aconselho você também. Não fala pra ninguém não comprar. Quem quiser comprar, vai comprar, né? É, vocês comprem se quiser. A gente não vai comprar mais. A gente não vai comprar mais porque a gente não gostou. É, a nossa opinião. É, a nossa opinião. Aí a gente não pode induzir a pessoa a não comprar. Aí a pessoa vai... Gente, só vocês analisarem o vídeo. Pô, se der, fica quieta, fica quieta. A cara aí, vocês tomam a... Vocês podem comprar pra experimentar. Às vezes, ó, gosto é individual. Às vezes que a gente não gosta, a pessoa pode gostar. Ou é ver o que a gente gosta, porque a gente não pode não gostar. Não, isso é verdade. Não é? Poxa. Então, poxa não. É isso aí. A gente não fala isso. A língua coxa. Ó, é língua coxa, mas deixa coçando. Ih, vamos. Ó, o que eu falei dessa caixa mesmo? A caixa tá bonita. A caixa. Não dá pra comer a caixa, né? A caixa tá bonita. Mas, tipo, é assim, é um produto, produto. É um produto novo. É interessante. É interessante. Né? Então, que interessou a gente pra gente comprar. Né? Pra experimentar. Mas... Ia dar nesse plane. Mas, tipo, pra sucrilho... O passatempo, o biscoito tá bom. E até fica crocante no leite, mas não... Mas o sabor, gente, o sabor é muito artificial. Mas não é que é artificial, é. É artificial. Não solta... Aqui, ele até solta a cor aqui. O do leite já ficou mais escuro, tá vendo? Mas o problema, tô... Hum... Mesmo que você bote pouquinho leite, não sente sabor. Tem que botar açúcar. Aí tem que ter colocado menos leite. Se o azeste tem leite. Tem que botar açúcar, né? Eu acho que ele puro e melhor. Puro? Não, nem puro. Nem puro. Isso nem puro desse. Não lembra aí, ó. Vai deixar cair as coisas aí no chão. Vai dar formiga. Ó, galerinha. Então, vai lá. Se vocês já experimentaram, coloca lá nos comentários e fala pra gente se gostar. E se não gostar, quer achar, tá? E coloca lá. E você que tá contribuindo aí no nosso Pix, a gente já recebeu vários Pix, né, amor? Aí você que tá... E a gente vai trazer uns produtos que a galera tá pedindo. Ó, e você que não... Que ainda não passou o Pix, passa o seu Pix lá. E pede o produto pra gente trazer, que a gente traz o produto, entendeu? Lá nos comentários, hein? Né? Esse vídeo foi maravilhoso, né, amor? Né, amor? Foi um vídeo bom. Foi um vídeo bom. A experiência não foi boa, não. A experiência não foi boa, mas... O conteúdo do vídeo tá bom. Tá bom. A galera vai gostar. Vai, vai. Do vídeo, pelo menos. Vai. Do vídeo, vai. Tomara que goste do vídeo. Tomara que goste do vídeo, né? Né? Esse vídeo maravilhoso. E... Ai, meu Deus. E... Eu tô bem talada. E... Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Segue a gente lá no Instagram. Compartilha o nosso vídeo. Deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Valeu! 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 Valeu!